Fala mais tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walteriz e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme GT 5G para a gente fazer o teste do jogo Roblox nele para a gente ver se vai rodar tranquilamente. Lembrando que o link do Realme GT está aqui na descrição para todo mundo que é assistido no canal de tecnologia. Como você vê aqui, o jogo já está aberto aqui a gente só precisa fazer o nosso login. Eu tenho que lembrar que... Ah tá, já está configurada a minha senha então é só meter login aqui que a gente vai entrar no jogo, beleza? Então... Entrando no jogo, vamos ver aqui, a gente gosta de jogar o Brookhaven, que pelo que eu estou vendo é o jogo que tem mais pessoas brincando. Então vamos entrar aqui no Brookhaven e eu quero mostrar para vocês a bateria do celular, para vocês verem aí o quanto que está com bateria. Agora, ele está com 53% de bateria e a gente vai dar um play aqui para a gente ver até onde que vai a bateria dele, beleza? Então vamos voltar aqui para o jogo. Espera aí. Vamos voltar aqui para o jogo. O jogo já está aberto aqui com o meu bonequinho muito louco, muito louco. E olha só, a gente tem um modo game aqui, que eu coloquei ele no modo Pro. Então ele está com a maior performance possível. E também vou deixar ativado aqui o modo GT, como vocês vão ver que é um modo Game Turbo que faz o jogo rodar belezinha aí para nós. Olha só, ele está aqui rodando a 45 FPS, então essa é a média de FPS que está rodando aqui o Roblox no Realme GT. Então vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu, para falar a verdade, até hoje não consegui fazer nada nesse jogo, ao contrário do PK-XD. Se vocês não sabem, tem vídeo do PK-XD aqui também. No PK-XD eu consegui fazer muita coisa. Beleza, agora no Roblox eu não estou sabendo o que fazer muito bem. Eu entro nos lugares, olha igual, tem Job aqui. Aí eu clico, beleza. E agora o que eu faço? Estou com o picolé na cabeça. E agora? Eu não sei o que fazer. Será que eu tenho que vender para as outras pessoas? Olha o picolé! Olha o picolé! Quer picolé? Quer picolé? Ah, o picolé! Não sei o que fazer, gente. O que é isso? Aparecendo algumas coisas aqui, quando eu clico. Olha, está dando uns barulhos. Só sei que eu vou pegar um carro. Acho que eu não andei de carro aqui ainda. Isso aqui. Vamos entrar nele. Vamos dirigir. Como é que dirige? Como é que dirige? Opa! É, é só mexer com o dedo. Então, estamos dirigindo. Onde a gente vai? Vamos procurar de onde está vindo esse barulho, né? Olha, fala que tem 600 mil pessoas brincando nesse jogo, mas eu vi só uma pessoa. Onde que está todo mundo? Onde que está todo mundo? Mas como você está vendo, o jogo está rodando belezinha, o celular não esquenta rodando esse jogo. É um jogo bem leve para rodar, um jogo que roda praticamente todos os celulares aí, do básico ao avançado. Mas, como você está vendo aqui no celular, está rodando aí a 60 fps agora. Está 59 fps, 60 fps. Então, é um jogo bem tranquilo aqui para rodar no Realme GT. Estou procurando aqui as pessoas, não estou achando ninguém. Onde será que eles estão, hein? Ah, aqui é um lugar de jockey. Vamos sair e pegar um cavalo? Beleza, vamos ver se a gente consegue pular aqui. Uhul! Aí, ó. Ah, aquele não foi muito bem, não. Pô, rapaz. Agora sim. Aí, ó. E eu estou com o picolé na cabeça ainda. Beleza. Andando de cavalo, não encontro ninguém. Ninguém mesmo. Só aquela menina lá. Naquele começo lá, e eu não sei o que ela estava fazendo, onde ela estava indo. Será que tem como pegar avião? Ó, tem como pegar bombeiro, ônibus. Ó, esse carrinho aqui é bonito, hein? Mas está bloqueado. Então, vamos pegar esse aqui, ó. Tem que sair do cavalo primeiro? Aí, ó. Opa! Agora sim. Fazer uma manobrinha aqui. E vamos acelerar. Vamos passar aqui por cima. Opa! Que isso? É uma pessoa? É uma pessoa. Que isso, rapaz? Ah, tem uma pessoa aqui também. Ah lá. Levou meu carro embora. Ah, aqui tem outra pessoa. Que parece ser a vila, né? Olha. O que tem pra fazer aqui nesse jogo, né? Olha lá. Atropelou, atropelou. Consegui entrar. Vamos passear, vamos passear. Pra onde será que ele vai me levar, hein? Onde é que ele está indo, hein? Ó, desceu aqui. Ó, desceu aqui. Ó. Tamo jogando. Mas não mexe. Não tem esse nada na tela. Feliz aniversário. Que isso? Que isso? Que isso? Que trem doido. Trem doido. Ah, uma menina passando aqui. Ó, picolé. Ó, picolé. É. Então, basicamente, é isso, galera. Rodando tranquilamente aqui no Realme GT. 5G. E você pode ver aí que com 7 minutos, agora a gente vai ver quanto que ficou a bateria dele. Então, vamos ver com 7 minutos de jogatina pra onde que a bateria foi. Aí, 50%. Então, esses jogos, eles acabam gastando menos bateria. Mas, no geral, é cerca de 4% a cada 10 minutos aí que cai a bateria. E aí, vai dar pra você jogar aí por volta de 4 a 5 horas direto com qualquer jogo aí. Rodando no máximo com o GT ligado. E aí, caso o celular comece a descarregar, você deixa aí carregando por 30 minutinhos que ele já vai carregar em 100% rapidamente. E aí, vai dar pra você.